Vamos observar aqui os números da B3SA, Brasil Bolsa Balcão, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. As ações vêm acumulando queda aí ao longo do ano. Vamos começar aqui pela base anual do 1T23 para 1T24. A receita subiu 0,2% de 2.460.000 para 2.466.000. Resultado bruto subiu 0,5%, resultado operacional baixa de 9,8% e o lucro do período caiu 12,8% de 1.089.000 para 949.582, baixa de 139.768. A margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,27pp, a margem bruta muito boa aqui, de 89,8% para 90,07%. Margem operacional reduziu 5,54pp e a margem líquida menos 5,77pp, passou de 44,27% para 38,5%. Margens boas aí, apesar das quedas, porém, temos que monitorar as variações negativas, né? Números bons, números positivos, porém a receita aqui cresceu bem pouquinho. E aqui, redução aí no lucro, hein? Mercado de olho nesses detalhes aqui. Do 4T23 para 1T24 na base sequencial trimestral, a receita reduziu 1,1% de 2.493.000 para 2.466.000. Resultado bruto menos 0,9%, resultado operacional 4,5% a mais e o lucro subiu 3,7% de 915.543 para 949.582, um ganho de 34.000. A margem bruta subiu 0,15pp, margem operacional 2,65pp a mais e a margem líquida mais 1,79pp de 36,72% para 38,5%. Bom, aqui temos aí de positivo o ganho aqui no lucro, o aumento no lucro, porém, houve queda de receita, né? Queda de receita aí não é muito interessante, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes. Na DRE resumida do 1T23 para 1T24, a receita subiu 0,2% e os custos reduziram 2,4%. Muito bom aqui a redução de custos e o resultado bruto aqui subiu 0,5% de 2.209.000 para 2.221.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 17% de menos 852.424 para menos 997.671, um aumento aí de menos 145.247. Com isso, fechou aqui o resultado lucro operacional menor, menos 9,8% de 1.356.000 para 1.223.000. Redução de 133.318. E apesar de um resultado bruto maior, com o aumento aqui das despesas, fechou uma variação aqui negativa no resultado lucro operacional. Resultado financeiro líquido positivo aqui, de 142.144, reduziu para 45.374, baixa de 68,1% ou menos 96.770. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 15,3% de 1.499.000 para 1.269.000, baixa de 230.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 1.089.000 para 949.569, baixa de 12,8%. E aqui é atribuído aos sócios, 1.089 para 949.582, baixa de 12,8% aqui também, ou menos 139.768. Vamos ver alguns indicadores aqui, para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, 17 centavos. Receita, últimos 12 meses, 9.927.000, com lucro de 3.992.000, margem líquida boa aqui, 40,2%. Lucro por ação, últimos 12 meses, 72 centavos. Os valores da ação utilizados para os cálculos, 10 reais, 44 centavos. E o PL aqui está em 14,5, ok? Eu acho que está um pouquinho elevado, apesar de ser a B3 aí, né? Que trabalha numa faixa aí super premium de indicadores. A média do mercado aí estaria mais interessante abaixo de 10, mais seguro abaixo de 10 e próximo de 5. Então o PL aqui está um pouquinho aí acima da média do mercado, hein? PSR 5,83, um PSR bem elevado aí, o valor da ação em relação às receitas está bem elevado aqui o PSR. Um PSR aí acima de 2, eu considero um PSR um pouco mais elevado. Então aqui a ação, talvez aí esteja um pouquinho caro aí com base no PSR, mas novamente, né? É a B3 aí, né? Então não tem concorrência aí. Então ela consegue trabalhar numa faixa aí super premium com margens excelentes, né? Um PSR elevado aqui, porém também observando aí margem 40,2% aqui últimos 12 meses. Aqui recentemente 44, 38% com margens excelentes também aí. Então é normal também ter um PSR um pouco mais elevado, né? E o PVP 2,91, estamos pagando aqui R$10,44 por uma ação que vale R$3,58 de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando 191,3% a mais. Então observando aqui estes indicadores aqui, PVP, PSR e o PL, a ação pode estar um pouco cara com base nestes indicadores, observando aí a situação atual do mercado, ok? Porém novamente aí é a B3, né? Então a gente tem que levar sempre também em consideração a média histórica aí dos indicadores, porém ela vem corrigindo, caindo bastante, né? Agora em 2024, então a gente observa aí que não somente por ser excepcional e por ter uma faixa super premium aí de indicadores, ninguém está imune aí às quedas, né? Só que observando aí também, às vezes sobe mais aí com o ralizinho que eu mencionei, né? Ela pode subir muito aqui e subiu bastante, observando aqui, a partir do mês 10, 2023, estava aqui nos R$11,00 e foi lá para os R$14,00, né? Então isso explica aí por que ela caiu bastante. Porque ela havia subido, então acabou criando aí mais espaço, né? Para corrigir. Então se observar a partir daqui ou mesmo aqui, pouco mais de um ano antes, ela está basicamente onde ela estava, né? Então por isso que é importante aí tomar cuidado quando tem rally de final de ano e que o dinheiro estrangeiro aí entra na bolsa, eleva aí o valor das ações, depois ela vai corrigindo, né? Novamente aí está corrigindo bastante porque havia subido, né? Então tem que subir aí com base em resultados, né? Também que estão crescendo aí, receita e lucro, para subir e se manter lá em cima, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Retorno sobre o patrimônio líquido, 20,1%. Um retorno interessante aí acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, variação negativa do 4T23 para 1T24. Capital social realizado permanece o mesmo. Número de ações, houve uma redução aqui. Valor de mercado, R$ 57.905.000, com dividendos de 4,1% nos últimos 12 meses. Alavancagem, tudo certo por aqui. Considerando uma posição de caixa positiva, dívida líquida negativa, caixa positiva, menos R$ 2.873.000, com resultado operacional nos últimos 12 meses, R$ 5.116.000. E aqui pelo patrimônio líquido, também aí, com caixa aqui positivo, dívida líquida negativa e um patrimônio líquido de R$ 19.875.000. É seguro, né? Só que a questão aí é os resultados, né? Tem que trazer aí, aumentar receita, lucro. Então, com a situação aí atual, né? O mercado esperando a redução dos juros nos Estados Unidos, principalmente, para trazer aí um fluxo maior de capital aqui para o Brasil. Então, isso aí está na dependência, né? Da bolsa aí do mercado brasileiro evoluir. E que também depende aí das questões externas e questões internas também aí, com política, governo, fiscal, tudo isso no radar, né? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 14,17. Com base na cotação R$ 10,44, uma queda de R$ 3,73 ou menos 26,3%. Um ano antes, valiam R$ 14,93, uma queda de R$ 4,49 ou menos 30,1%. E elas começaram em 2023, valendo R$ 12,25, fecharam em R$ 14,55, um ganho de R$ 2,30 ou 18,8% a mais. Então, aqui já damos uma observada aí no gráfico, lá em 2023, aí no finalzinho do ano, 2023. E aqui no comecinho de 2024, aqui, 2 de janeiro, 14, 17, aí vem só corrigindo, né? Novamente aí, já mencionei alguns fatos aí, os zigue-zagues aqui, né? Então, certeza, 2022, ela vem aí ficando presa aí, né? 10, aí vai lá para os 15, corrija de novo. Então, volume aí, os resultados, receita, lucro, precisam realmente melhorar, né? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 0,7%, de 2.460.000 para 2.477.000. E o lucro passou de 1.089.000 para 1.052.000, redução de 3,4%. Aqui no 3T23, a receita subiu 0,5% para 2.490.000, e o lucro subiu 2% para 1.074.000. E aqui no 4T23, receita 0,1% a mais, 2.493.000, e o lucro aqui reduziu 14,8%. Obviamente aí, não muito bom, né? Então, ajudei também a explicar, as ações subiram, mas não conseguiram se manter na alta e vem corrigindo aí desde então, né? Lucro aqui, 915.543. E aqui já observamos o T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.